Gêmeos, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Algo novo está vindo em sua direção. Você receberá uma boa notícia que se encaixa perfeitamente com seus planos. Você precisa trabalhar na tonificação de seus músculos. Isso vai ajudar a harmonizar as suas energias. Humor, você está em um estado de espírito sereno que lhe permitirá ganhar equilíbrio interior e compartilhar o seu amor pela vida. Amor, este é o momento ideal para expressar seus mais profundos sentimentos e emoções e falar sobre seus ideais. Ponha seu orgulho de lado. Mesmo assim, ele se tornará mais forte. Dinheiro, falta uma informação necessária para terminar um projeto ou um arquivo. Amanhã é outro dia e ele será melhor. Trabalho, você vai ser mais agressivo e persuasivo do que o habitual. Este momento é favorável para negociações comerciais. Tenha um bom dia gêmeos. Até amanhã.